A população idosa é a maior parte dos nossos pacientes. Então a gente criou um dia específico para os idosos. A gente só atende pessoas acima de 60 anos. A gente faz exercícios bem leves, mais de alongamento mesmo, para estimular a movimentação do corpo, sem forçar nada, cada um no seu limite. A gente auxilia ali as pessoas que estão fazendo os exercícios, para que não force nada e seja mais uma atividade aeróbica mesmo, para melhorar as doenças crônicas, para melhorar o coração, fortalecer a musculatura, nada muito pesado. Eu vi porque eu vi na consulta da doutora Mariana. Aí as meninas estavam chamando aí para quem quisesse participar, né? Foi bom, né? Anima mais as pessoas, né? Porque aqui tem muitas pessoas de idade, né? Eu vim aqui para pegar um exame de terapia e aí vi, as meninas me chamaram. Aí eu entrei. Eu gostei, achei muito legal, muito bacana. A gente verifica a pressão antes, né? Porque a nossa população é uma população que tem muito hipertenso, diabético. Essa frequência deles vindo na unidade é uma coisa que vai trazer também eles uma alegria maior no dia a dia. A gente também reforça a importância de atividade ser uma atividade regular. Então, não só uma vez por semana, mas eles também buscarem ter nos outros dias da semana uma caminhada. O exercício físico é para todas as idades, inclusive para as pessoas idosas, né? Essa é a terceira semana. A gente está muito feliz que a gente começou na semana, duas semanas atrás, com quatro, cinco pacientes. E esses pacientes retornaram e trouxeram mais pessoas. Então, hoje já foi um grupo mais recheado. Eu acho que eles são bons. Atendem a gente bem. São muito bons. Eu vou chamar uns amigos para vir e falar que é bom fazer, né? O exercício ajuda muito, né? Já convidei duas, mas elas dormem que nem uma pulga. Vai insistir no convite? Claro que eu vou insistir. Quero que elas fiquem chique, entendeu? Sem dor. Eu acho que ela é bom fazer. Eu acho que elas me estão indo para mim. Obrigado.